Desde 2016, tramita no Congresso Nacional em Brasília a proposta de emenda à Constituição para realizar a tão falada reforma da Previdência. Esta PEC prevê mudanças para servidores públicos, militares e trabalhadores da iniciativa privada. Trata-se de um tema de extrema importância, mas que ainda gera muitas dúvidas sobre o que muda, o que será impactado, a partir de quando também. E para falar sobre este assunto, a nossa convidada do Economia em Debate de hoje é especialista em Direito Previdenciário, Melissa Foma. Seja bem-vinda à Assembleia Legislativa do Paraná, Melissa. Obrigada pelo convite. Situa a gente em que PEC está a votação da PEC no Congresso? Ela foi, voltou, houve muita polêmica, muita discussão. Como que está isso? Bem, nós temos que ter em mente, principalmente o telespectador tem que ter em mente, que não há nada de concreto ainda. E por que não há nada de concreto? Porque no meio de todos os debates nós tivemos várias propostas que tiveram que chegar a um ponto comum. Esse ponto comum não foi para aprovação. Por quê? Porque o ponto comum a ser colocado foi em determinado momento histórico. Só que esse ponto comum daquele momento histórico passa agora por toda a questão do processo eleitoral, que fez com que tudo que fosse discutido em termos de reforma previdenciária ficasse de lado. Porque naturalmente quem vem como presidente, quem vem para o Congresso agora, vai efetivamente ter que enfrentar esse problema. E talvez aquele projeto que começou em 2016, como você muito bem colocou, seja totalmente revisto. Foi apresentado agora um substitutivo, né? Exatamente. O que significa o substitutivo? Substitutivo significa que vem uma proposta que foi elaborada por especialistas da base do governo. Essa proposta foi colocada para o Congresso. O Congresso Nacional, então, se reuniu e veio um substitutivo a partir do quê? De várias considerações que foram feitas por congressistas. Mas é importante deixar claro que mesmo substitutivo, ele não significa que é o projeto final a ser aprovado. Por quê? Porque quando ele vai para a votação, pode ser que aqueles que não participaram desse debate venham então e coloquem novas propostas. Por exemplo, uma das coisas que quem não é a favor da reforma da Previdência já vem dizendo que irá colocar e que não consta do substitutivo é que não haveria um limitador de teto para bases contributivas. Hoje, um trabalhador no Brasil, para fins de INSS, ele contribuiu até no máximo R$ 5.645,80. E já há quem diga que não haveria mais esse limitador. Outra coisa que não está no substitutivo e que vários querem colocar dentro da questão da reforma previdenciária é que sejam extensivos benefícios previdenciários, independentemente dos requisitos ditos requisitos de carência, ou seja, o tempo mínimo de contribuição. E, ao mesmo tempo, você tem aqueles que não estão gostando do substitutivo porque estão achando ele muito leve. Veja o que significa o leve, né? O telespectador fala assim, nossa, eu estou achando tão pesado por causa da questão da idade. Mas há quem entenda que o substitutivo está muito leve porque ele está exigindo uma idade mínima de 62 para a mulher e 65 para os homens. E há quem pense que, na verdade, deveria ser 70 e 65. Do ponto de vista do trabalhador, isso chega a ser revoltante até porque, do ponto de vista do trabalhador, é a regra do jogo mudando depois que o jogo está andando, né? Por outro lado, há a argumentação de que, de fato, é necessária, senão até haveria o risco da quebra da Previdência. Como que a senhora vê isso? Bem, nós temos que pensar que pensar em Previdência é pensar no futuro, sempre. Então, a partir do momento que um Estado, em qualquer lugar do mundo, se propõe a dizer que será um Estado com Previdência, ele já tem que avisar a população que haverá reforma. Não existe como pensar em Previdência sem reforma. Por quê? Porque Previdência pressupõe três elementos. Elemento número um, se você é um cidadão trabalhador ou não. Elemento número dois, quanto tempo você tem efetivamente a expectativa de sobrevida depois de aposentado. Elemento número três, quantas pessoas nascem nesse país. Tudo isso, esses três elementos, fazem com que você tenha, assim, permanentes reformas previdenciárias em qualquer país do mundo. O problema do Brasil é que, lá atrás, em 1960, quando nós tivemos a primeira grande lei previdenciária, não foi a primeira Previdência, mas a primeira grande lei, ela já dizia uma idade mínima para fins de aposentadoria, 55 anos. No ano seguinte, eles alteraram essa lei para tirar a idade mínima. E isso aconteceu com o quê? Com que, até hoje, não se tenha fixação de uma idade mínima para as aposentadorias do INSS. O que faz com que, sim, nós necessitemos de uma reforma. Agora, a grande discussão é em que termos virá a reforma, ponto um, ponto dois. Até que ponto a população vem sendo esclarecida que o número de mulheres que têm filhos reduziu significativamente. Até que ponto a população vem sendo esclarecida que o número de idosos cresceu. E, mais importante, até que ponto a população tem conhecimento que o volume de jovens no mercado de trabalho caiu muito. E quanto menos pessoas trabalham, menos pessoas consomem, menos tributos se arrecada, pior para a Previdência. Você falou que essa PEC, provavelmente só, claro, no ano que vem, mas o receio de muita gente, principalmente quem está aí na iminência de se aposentar, é que algumas dessas mudanças venham por medida provisória. Isso é possível? Quais pontos é possível que venha por medida provisória? O que a lei prevê? Bem, nós temos que ter em mente que, dentro da Constituição Federal, a Constituição Federal é a nossa norma maior no Estado brasileiro. Ela diz sobre regras gerais de Previdência. E lá ela não prevê idade mínima para as aposentadorias do INSS, mas prevê para os servidores públicos. Porém, regra de cálculo de aposentadoria, regra de cálculo de pensão por morte, critérios para fixação de uma pensão por morte, critérios para regras efetivas a serem atingidas para se atingir, chegar naquele melhor benefício, isto pode ser alterado por uma medida provisória. E por quê? Porque a Constituição Federal só disse assim, o homem irá se aposentar com 35 anos de contribuição no Brasil, ou com 65 anos de idade. A mulher com 60 anos de idade ou com 30 anos de contribuição, INSS. E o resto, ele jogou tudo para a lei. Tudo que você joga para a lei, você pode fazer alteração por medida provisória, como nós tivemos em 2015 a alteração da pensão por morte, e tivemos também em 2015 a alteração do auxílio-doença, que tem gerado um clamor aí. Vamos abordar, então, ponto a ponto, a questão da idade mínima, no primeiro lugar. O que foi discutido? O que você acredita que possa vir a ser aprovado? Qual é a maior possibilidade? Bem, haverá sim uma idade mínima, e o Brasil não tem como fugir, porque é necessário. O que já foi discutido era uma idade mínima inicialmente de 70, depois de 65, é uma idade única para homens e mulheres. E o que acabou indo para o substitutivo foi 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Mas é muito importante, até para acalmar o telespectador, que existe dentro do projeto, tanto o original quanto o substitutivo, uma regra de transição. Que significa a regra de transição, que se você já está no caminho, você colocou muito bem isso, os trabalhadores ficam, meu Deus, agora muda a regra no meio do caminho. Não se preocupe, tem a regra de transição, que é para proteger o seu direito não adquirido, porque o direito adquirido é só quem já atingiu os requisitos, mas para fazer com que você não sofra um impacto tão grande. Nessa regra de transição, lá eles colocaram que haveria uma tabela progressiva de idade, até que se chegasse aos 62 anos, para quem já está no sistema, ou 65 anos. A mesma coisa nós teremos com os trabalhadores rurais, que não podemos deixar de lado. Segundo ponto, tempo mínimo de contribuição. Sim, esse daqui é um dos principais pontos que efetivamente qualquer governo quer mudar. E por que isso? No Brasil, o homem se aposenta com 35, independentemente da idade de contribuição, mulher com 30 de contribuição, independentemente da idade. Se for professor, se aposenta 5 anos antes. E isso é uma causa, digamos assim, inegociável. E por que eu uso a palavra inegociável? Porque tanto aqueles que são contra, quanto aqueles que são a favor da reforma da Previdência, já entenderam, de certa forma, que esse tempo não é suficiente para custear a sobrevida do brasileiro. Porque uma vez se aposentando, nós temos pessoas aposentadas com 42 anos de idade. Expectativa de vida está em 75,2. Então, isso sim é uma causa, digamos assim, em um tópico inegociável. E aqui ele vai ter que ser aliado com o tópico 1 que você perguntou. Qual a idade mínima? Então, tempo de contribuição mais idade mínima. Mas sempre com regra de transição. E a fórmula de cálculo da aposentadoria, como que ela funciona hoje e o que pode vir a ser alterado? Sim. Hoje nós temos uma fórmula de cálculo que até é benéfica para o trabalhador. Por quê? Porque a fórmula de cálculo atual, o que ela faz com você, trabalhador? Ela pega a média aritmética simples dos seus 80% maiores salários sobre os quais você contribuiu para a previdência. Dessa média, eles impõem a você um valor de aposentadoria sobre o qual incide ou não incide o dito fator previdenciário. Já no projeto, não. A média irá prejudicá-lo. Por quê? Porque será a média aritmética simples de toda a vida daquela pessoa. Então, pense naquelas pessoas que, às vezes, numa situação de desemprego, contribuíam, por exemplo, como bancários, sobre o teto do INSS, ficam desempregados, passam a recolher sobre salário mínimo. O cálculo de hoje não iria prejudicá-los. O cálculo com a reforma irá prejudicá-los porque irá entrar todo o valor contribuído. Tem um ponto bastante polêmico, uma preocupação, na verdade, de quem acumula pensão por morte com aposentadoria. Existe uma insegurança em relação a isso. O que pode acontecer? Isso tem sido, na verdade, um clamor social desde o primeiro projeto que foi feito de reforma. E por quê? Porque, na verdade, o objetivo que se tem é permitir, de certa forma, que aquela pessoa receba pensão por morte e aposentadoria, mas limitando isso até dois salários mínimos. Isso, na verdade, é um verdadeiro retrocesso social. Por quê? Porque as pessoas contribuem para receberem aposentadorias e pensões. E quando a pessoa vai lá e contribui, de repente, ela não tem mais acesso a isso, naturalmente vai parar na justiça. E aqui é muito importante lembrar que em outros regimes de previdência, é porque nós temos o regime de previdência dos trabalhadores da existência privada, o de servidores públicos, dos militares e o complementar, que é a previdência privada. Nos militares, nós já tivemos uma lei que veio vedando isso, proibindo a acumulação de pensão com aposentadoria. Isso já chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse, não, você não pode proibir isso para a pessoa. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de calma, respirar fundo, saber que existe uma forte tendência, sim, para proibir a acumulação de pensão com aposentadoria e que isso, se acontecer efetivamente, acabará com certeza no judiciário, que já tem precedentes favoráveis ao trabalhador. A gente está falando aqui de tendência porque não está nada definido, né? Exato. A gente falou, de regra geral, do trabalhador comum, para servidor público e para militar. Quais são os pontos mais polêmicos? No caso do militar, eles não seriam atingidos, né? Exatamente. Isso causa uma revolta também. Pois é. Só que nós temos que ponderar aqui algumas situações. Por que o militar, ele veio no projeto inicial e no substitutivo ele acabou sendo deixado de lado? Porque os militares, eles têm, sim, direito a uma aposentadoria com regras diferenciadas pelo esforço físico e porque eles tratam da segurança nacional. E a segurança nacional, obviamente, eu não estou falando de uma polícia nacional, estou falando das mais diversas modalidades de militares. Por isso que no mundo inteiro, os militares têm, sim, regras diferenciadas de aposentadoria e o Brasil não poderia negar isso. Claro que você tem que dosar algumas considerações em torno disso, obviamente que sim, mas que eles não podem ser jogados numa reforma como se fosse o trabalhador qualquer, como se fosse eu, uma advogada, eles não podem, porque eles trabalham com a nossa segurança. E dos servidores públicos, sim, os servidores estão no projeto para sofrerem a 12ª reforma previdenciária desde 1988. Veja só, né? Quantas reformas eles estão nessa novamente para ampliar a idade mínima deles, porque eles já têm idade mínima, e para fazer uma coisa que é altamente polêmica, que é retirar a paridade. O telespectador perguntou o que é a paridade. É o direito ao reajuste igual a quem está na ativa. Retirar a integralidade, o que é isso? Retirar o direito a receber a última remuneração daqueles que ainda têm esse direito. E é importante nós deixarmos claro que, Jordana, que vários desses servidores públicos já não têm mais esse direito à paridade e integralidade, porque a reforma de 1998, depois a reforma de 2003, tirou isso deles. Só que agora essa reforma que vem por aí quer mexer, inclusive, naqueles que entraram antes de 31 de dezembro de 2003 e dizer que nem eles teriam direito à paridade e integralidade. E, novamente, adivinha onde vai para isso? Na justiça. Porque o judiciário já se manifestou sobre isso também quando veio 2003 e quiseram tirar de todo mundo. Então, veja só quanta coisa que ainda é polêmica, incerta e mesmo depois de aprovada e publicada a reforma vai parar na justiça. Doutora, para a gente encerrar, eu tenho certeza que quem está assistindo, muita gente que está aí, não prestes, também prestes a se aposentar, mas que já está com a aposentadoria ali, meio que em vista. O que vale a pena? Dá para prever, dá para dar uma dica? A questão da idade, tempo de serviço, com a mudança, tem gente que pensa em antecipar o pedido de aposentadoria. O que é mais indicado? Maravilhosa a sua pergunta, principalmente pela parte final, antecipar a aposentadoria. Jamais recomendo a uma pessoa antecipar a aposentadoria com medo da mudança da lei, porque se você já tem direito a se aposentar, você já preencheu os requisitos, tem direito adquirido. Daí vai que essa reforma não venha tão pesada e você já tenha se aposentado, você não pode voltar atrás. Eu dou exemplo aqui do pessoal que correu se aposentar na mudança que nós tivemos profundamente em 2015. Várias pessoas com medo foram lá e correram se aposentar. E veio uma medida provisória que mudou muito a vida dos trabalhadores brasileiros para melhor na aposentadoria. E não dá para voltar atrás. E não dá para voltar atrás. Ou seja, não tome decisão precipitada com medo do que vem. Se você já tem direito adquirido, espera para ver o que vem, vai que vem alguma coisa boa, ou se vê alguma coisa ruim, você vai lá e fala assim, eu quero a aposentadoria que eu tinha direito lá em 2018, 2017, enfim. A senhora que acompanhou todas as discussões de perto, sempre está atenta. Se fosse para dar um palpite, sai quando essa reforma? Dá para arriscar? Olha, eu não sou muito de sugerir alguns posicionamentos, mas eu acredito até pelo que a gente acompanha de todas as reformas pelas quais a Previdência já passou, 2019 dificilmente sai, porque você tem que ter uma base aliada para fazer uma aprovação dessa, provavelmente 2020. e sim, pode acontecer muitas alterações na Previdência através de medida provisória. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela visita aqui à TV Assembleia. Nossa entrevistada foi Melissa Foma, um especialista em Direito Previdenciário. Obrigada pela presença. Obrigada. Se você quiser acompanhar na íntegra, essa entrevista está no nosso canal do YouTube e também no site do Legislativo, alep.pr.gov.br e a gente volta ao longo da programação. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti www.sônia Ruberti